Emerson, o meio campo passou para Romário, que de primeira descobriu Ronaldinho. Ele passou por dois marcadores e foi derrubado por Williams. O próprio Ronaldinho bateu e fez 1 a 0 o Brasil. A resposta americana veio ainda no primeiro tempo. Wolf lançou Matthews, que chutou o cruzado. Rogério apenas olhou. Beijos para a torcida na comemoração. O Brasil voltou melhor no segundo tempo. Silvinho tabelou com o Rock Jr., driblou o goleiro Miola e cruzou para Euler marcar. Perta do jogador e do torcedor malabarista. Placar final Brasil 2 e Estados Unidos 1. O próximo amistoso do Brasil é contra o México dia 7, quarta-feira. Silvinho tabelou com o Brasil.